Nesta sexta-feira, dia 4 de março, unidos nesta caminhada quaresmal, hoje pedimos a graça de Deus para que nos sustente na luta contra o orgulho, o orgulho que pode se instalar em nossos corações e também na vida de nossos irmãos e irmãs, que o Senhor nos fortaleça para lutarmos contra este pecado e vivermos a virtude da humildade, porque o contrário do orgulho é um coração humilde que sabe, diante da graça de Deus, ser pequeno para os outros ser pequeno diante de Deus. Que o Senhor assim nos ajude nesta caminhada quaresmal. Apresente agora as tuas intenções para esta sexta-feira. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe, firmes na fé. Hoje me levanto com a poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador de toda criatura. Hoje me levanto pela força do nascimento de Cristo e de seu batismo, pela força de sua crucificação e sepultamento, pela força de sua ressurreição e ascensão, pela força de sua descida para o julgamento dos mortos. Hoje me levanto pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos, pela esperança da ressurreição e do prêmio, pelas orações dos patriarcas, pelas previsões dos profetas, pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das virgens santas, pelos atos dos bem-aventurados. Hoje me levanto. Que a força de Deus me dirija. Que o poder de Deus me ampare. Que a sabedoria de Deus me guie. Que o olhar de Deus me vigie. Que o ouvido de Deus me ouça. Que a palavra de Deus me faça eloquente. Que a mão de Deus me guarde. Que o caminho de Deus me esteja à frente. Que o escudo de Deus me proteja. Que o exército de Deus me defenda das armadilhas do demônio, das tentações do vício, de todos os que me desejam mal, longe e perto de mim, agindo só ou em grupo. Conclamo hoje tais forças a me protegerem contra o mal, contra qualquer força cruel que me ameace corpo e alma, contra a encantação de falsos profetas, contra as leis obscuras do paganismo, contra as leis falsas dos hereges, contra a arte da idolatria, contra feitiços de bruxas e magos, contra saberes que corrompem o corpo e a alma. Hoje Cristo me guarde, contra veneno, contra fogo, contra afogamento, contra ferimento, para que eu possa receber e desfrutar a recompensa. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todos a quem eu falar, Cristo na boca de todos os que me falarem, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem, levanta-se Deus pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que o odeiam, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nesta quaresma e todos os dias de nossa vida, livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, livrai-nos do mal, livrai-nos do mal, livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, as cinturas cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus, intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai, em toda circunstância, pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger, esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe nesta quaresma. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta sexta-feira da quaresma, fique na paz e na alegria que vem de Jesus.